A região norte é uma das cinco regiões brasileiras, é a mais extensa delas, formada por sete estados. Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Acre. E aí, é só isso? Pessoal, estou aqui para garantir a todos, o Acre existe. 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 A... A... Claro que o Acre existe na minha vida. Sra. Cristiane, é uma monga, uma monga, e deixou-se em almoço ontem, mas eu quero falar uma coisa para você, o Acre existe. Estou localizado na região geoeconômica da Amazônia, entre o maciço das Vianas ao norte, o Planalto Central ao sul, a Codilha dos Andes ao oeste, o Oceano Atlântico ao nordeste. O Oceano Atlântico ao sul tem o prolongamento do Planalto Brasileiro, entre essas duas áreas, uma essência planície, desenhada pelo rio Amazonas e seus mais de 700 refluentes. Predomina a floresta equatorial, a qual podemos subdividir em três tipos, floresta da terra firme, florestas inundáveis e florestas iguais. Predomina o clima equatorial quente e úmido, com abundantes chuvas e pouca variação de temperaturas. A base econômica da região é a exploração vegetal, principalmente de madeira, borracha, frutas nativas, guaraná e castanha do Pará. Outra atividade econômica importante na região é a exploração mineral de ferro, bauxita e ouro no Pará. Se explora minério de manganeto em Serra do Navio Namapá e Rondônia. Na indústria exista essa zona branca de Manaus, criada por lei para desenvolver a região. Normalmente duas cidades da região norte fossem mais de um milhão de habitantes, Belém e Manaus. Fora dessas zonas, a população se concentra mais nos grandes cidades. Na população, predomina a mistura racial de índios e brancos. Índios puros podem ser encontrados em regiões mais afastadas e nas várias reservas indígenas. Índios puros podem ser encontrados em regiões mais afastadas em regiões mais afastadas. Índios puros podem ser encontrados em regiões mais afastadas em regiões mais afastadas.